E quando eu chego na fazenda de bota e chapéu Eu penso comigo mesmo, o vaqueiro chegou no céu Eu dou um beijo na amada e faço minha oração E corro nas vaquejadas, que é minha maior paixão Então puxa, vaqueiro Quando eu rasgo nas vaquejadas, com meu cavalo olho de mel E manda boi que eu tô na pista, pra garantir o troféu Escuta o taque, bancada, o grito de aclamação O povo grita em voz alta Chegou, vaqueiro campeão, mas então puxa, vaqueiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando eu termino as corridas, no meio da multidão Churrasco e mulher bonita, o uísque bom e pareidão Eu vou cantando minha toada, por esse Brasil inteiro O povo dança animado, a pesadinha do vaqueiro Mas então puxa, vaqueiro Quando eu rasgo nas vaquejadas, com meu cavalo olho de mel E manda boi que eu tô na pista, pra garantir o troféu Escuta o taque, bancada, o grito de aclamação O povo grita em voz alta Chegou, vaqueiro campeão, mas então puxa, vaqueiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando eu termino as corridas, vou pro meio da multidão Churrasco e mulher bonita, o uísque bom e pareidão Eu vou cantando minha toada, por esse Brasil inteiro O povo dança animado, a pesadinha do vaqueiro Mas então puxa, vaqueiro Oh, 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 oh Alô, meu corte da Jonas B Oh, 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 oh Zimba Oh, 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 oh Amorcio Produção